Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora sobre a possibilidade de que o Lula tenha sabotado o esforço de modernização da aeronáutica brasileira, dos caças Gripen, com seu alinhamento à Rússia. Vamos entender esse aspecto. O que está acontecendo aqui? O caça Gripen, que é o caça que foi escolhido pela Força Aérea Brasileira, é um caça de fabricação sueca. E a Suécia está entrando agora na OTAN, é um país ocidental, mas está extremamente preocupado com a invasão da Ucrânia, e esse posicionamento do Lula pode ter matado esse negócio. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei para vocês que eu acho que o Brasil errou de forma absoluta. Acho que Bolsonaro também errou. Devia ter aproveitado, feito alinhamento com a Ucrânia já lá no passado. Esse negócio de ficar tentando apaziguar coisas, gente, não tem como. Essa guerra é preto no branco. Um lado certo, um lado errado. Não tem zona cinza nisso daí. A Rússia está 100%. Não tem nada certo na Rússia. E tudo na Ucrânia está certo. A Ucrânia foi invadida. Ela é vítima. A Rússia é agressora. Não tem o que discutir nesse assunto. Veja, eu concordo. Tem muitas guerras por aí que tem zona cinza ali que você não sabe bem quem está com a razão, quem não está, porque tem coisas ali que você não sabe se aconteceu ou não aconteceu. Uma que eu cito nesse caso é a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos falavam que tinha armas de destruição em massa e as pessoas alegam que o Saddam Hussein era um ditador e não sei o que lá e coisa e tal. E aí você pode dizer, é, pode ser, mas também os Estados Unidos entraram lá e causaram um monte de morte lá e no final das contas não tinha a tal arma de destruição em massa. Então será que foi justa ou não foi justa a guerra? Não sei. Tem uma zona cinza ali. Não é o caso dessa guerra. A Ucrânia é um país democrático, é um país que não ameaçava a Rússia em nada, que não tinha armas nucleares, abriu mão das armas nucleares em um acordo ao memorando de Budapeste lá em 1994, justamente para ter a garantia, a Rússia garantiu nesse memorando de Budapeste que ia respeitar as fronteiras da Ucrânia naquela época, que eram as fronteiras de 1994. Enfim, um país pacífico, democrático, ao contrário da Rússia que só teve dois presidentes depois do fim da União Soviética, se você olhar a política ucraniana, teve vários presidentes, um monte de gente, uma briga danada, o pessoal lá é tipo o pessoal lá do Rio Grande do Sul que não reelege ninguém, quer dizer, reelegeu agora, né, o Eduardo Leite, mas enfim. O pessoal sempre troca. Toda eleição o pessoal troca presidente lá e já teve gente mais favorável à Rússia, menos favorável à Rússia. É um país que por decisão dos seus habitantes, pela maioria dos habitantes, quer sair da zona de influência dos russos e ir para a zona de influência da Europa. Quem quer isso? Não é a Europa que quer a Ucrânia, não é a OTAN que quer a Ucrânia, não é a Ucrânia que quer a OTAN, que quer a Europa, né. Enfim, eu já falei isso várias vezes, acho importante ressaltar isso, né. É uma guerra que qualquer pessoa que ficar em cima do muro está errada. Isso vai ficar claro na história, ao longo da história, porque não tem outra alternativa. É igual você dizer que, igual o Chamberlain, lá na Segunda Guerra, que falou que não, vamos fazer a paz com o Hitler. Não, porque o Hitler, na verdade, não, ele só invadiu a Polônia e vai parar ali, na época, na verdade, ele tinha invadido a Tchecoslováquia, né. Aí ele invadiu a Tchecoslováquia, mas vai parar ali, não sei o que lá. Pois é, deu no que deu, né. E esse pessoal está todo mundo felizão aqui, dando uma de Chamberlain aqui no Brasil. Não, vamos ficar em cima dos panos, em cima do muro, não, fazer paz e coisa e tal. Ah, mas fertilizante, ah, vai se ferrar. Que mais é fertilizante? Pô, fertilizante sujo de sangue, ninguém precisa disso, não. Melhor passar fome do que ficar com fertilizante sujo de sangue aqui no Brasil. Tem fertilizante de tudo quanto é lugar, não tem necessidade nenhuma disso. Enfim, Bolsonaro já devia ter feito isso lá atrás. Olha só as vantagens. O Brasil podia ter mandado armamento, os armamentos que estão sendo mandados pra lá estão ganhando uma publicidade mundial. Todo dia tem um monte de gente discutindo os foguetes, ah não, tal tipo de canhão da Suécia, tal tipo de armamento de Israel, tal tipo de armamento da Bulgária. O tempo todo estão falando sobre as várias armas que tem lá. A Turquia, com aquele drone deles lá, o Bayraktar, cara, a empresa ganhou tanto dinheiro que começou a dar drone pra Ucrânia. Não estão dando drone pra Ucrânia porque justamente deram muitos contratos do dronezinho deles lá. Por quê? Porque foi um drone muito usado pelos ucranianos. O Brasil podia ter se aproveitado disso, podia ter botado o Astros, que é um lançador de foguete interessante aqui do Brasil. Podia ter colocado os aviões. Aliás, agora parece que o Super Tucano tá indo pra lá pelos Estados Unidos, né? Mas enfim, a gente podia ter ganho muito com isso. Primeiro, em imagem no exterior, apoiando o país correto. E em segundo lugar, com visibilidade pra indústria armamentista brasileira. É uma indústria como outra qualquer, dá pra ganhar dinheiro com isso. Ao contrário, Bolsonaro ficou meio assim e o Lula enfiou o pé na jaca de uma vez, quase lambeu o Putin lá de amores lá, né? Deixou claro qual é o problema. O Brasil tem esse sonho patético, idiota, de bomba atômica. Bomba atômica não serve pra porcaria nenhuma. Não ajuda nem... Olha a Rússia, a Rússia tá se fudendo de verde e amarelo lá nessa guerra, com um monte de bomba atômica, 50 mil bomba atômica. Não sei nem se funciona isso tudo. Mas tá se fudendo do mesmo jeito. Por quê? Porque não consegue, não serve pra nada a bomba atômica no final das contas, né? Aí o Brasil fica nesse papo que temos que ter bomba atômica. Se o Brasil abrir, sair do tratado de não proliferação atômica, vai perder um monte de vantagens comerciais por aí. Vai ser muito pior pro Brasil no final das contas. Não tem nenhuma vantagem em ter bomba atômica aqui no Brasil. Mas enfim, tá aqui outro problema, né? O Brasil, em termos de jato mais elaborado, ele fez recentemente... Aliás, foi lá no governo Lula, lá de trás, né? Que eles fizeram a compra dos Gripen, né? O Gripen é um caça sueco. É um caça muito bom, um caça avançado, de quarta geração. Foram 36 já encomendados, 5 já foram entregues. Ou seja, um caça desse é muito caro, né? E a ideia da Força Aérea Brasileira era realmente ter esses caças já, fazer seu padrão pra Força Aérea Brasileira, isso daí. E esses 36 que já foram encomendados, na verdade, seria só a primeira fase. Ainda teriam outras fases para a compra de mais jatos desses, né? E o que tá acontecendo aqui é justamente que numa situação extrema de aprofundamento da guerra, até o contrato atual fica prejudicado. Ou seja, a gente sabe hoje que a Europa não está na guerra, a OTAN não tá nessa guerra. Os russos adoram dizer que não, que estamos lutando com a OTAN, nada. Se estivessem lutando com a OTAN mesmo, a OTAN já tava tomando um cafezinho na Praça Vermelha. Não estão, não. Estão lutando com os ucranianos, com a ajuda da OTAN. A OTAN tá mandando armamento pra ajudar, armamento e munição. Agora, vamos supor que dê ruim, pode acontecer. Vamos supor que a Rússia resolve invadir a Finlândia, ou resolve invadir a Polônia, e daí a OTAN toda tem que entrar nessa guerra. Meu amigo, acabou, meu amigo. O Brasil vai ser excluído do mundo, porque a gente tá do lado errado da história. O Lula se amarrou nas bolas do Putin de tal forma que ficamos numa situação totalmente impossível, né? E isso, ou seja, mesmo o contrato atual ficaria prejudicado. E agora, de qualquer forma, futuros contratos já estão em risco. Porque não tenha dúvida não, tá? Mesmo que volte atrás agora, mesmo que o Lula fale assim, não, deixa quieto, vamos parar de falar disso, vou ficar quieto, não vou falar mais de Ucrânia e coisa e tal. No final das contas, sabe o que vai acontecer com essa história aqui? O pessoal vai pensar, caramba, tem maluco pra caramba no Brasil. Hoje, o governo pode até não estar fazendo nada significativo, mas amanhã, pra se aliar a Rússia pra fazer um negócio desse, num próximo candidato aí, um próximo presidente, pouco custa. Então não vou vender coisa importante pro Brasil. Ninguém é maluco de fazer isso, né? Aí a gente vai acabar igual republiqueta. Olha só, a Rússia tá virando uma republiqueta dependente da China. E a gente tá arriscado virarmos uma republiqueta dependente da Rússia, que é dependente da China. Olha que loucura isso. Cara, isso não é o caminho, não é por aí. Isso não interessa pra gente. Até o rei da Suécia, o Carl Gustav, falou que, olha só, que tá vendo com outros olhos essa questão da ligação da Suécia com o Brasil. Olha quantas portas fechadas pro Brasil, porque o Lula falou uma merda. Olha o custo de ter um idiota como presidente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.